Hey guys, what's up? Hoje finalmente vamos começar o nosso segundo nível, o nosso segundo nível de básico porque o conteúdo que você vai ver aqui ainda é um pouquinho de básico começando a ir para o intermediário, quando a gente terminar essas 10 aulas aqui desse básico 2, podemos dizer assim você vai entrar finalmente no nível intermediário e a gente então inaugura esse segundo momento do nosso curso de gramática essencial e a aula de hoje ela está muito legal porque é um ponto importante da gramática com o ponto em que normalmente os alunos têm uma certa confusão principalmente quem às vezes é intermediário e avançado às vezes fica um pouquinho confuso na hora de usar os pronomes às vezes até sabe, mas esquece de usar enfim, causa aquela sopa toda, aquela bagunça toda dentro da mente da pessoa então a aula de hoje vai te ajudar nesse sentido para que você realmente consiga compreender de uma vez por todas que você possa revisar esse conteúdo, caso você já tenha visto e caso você nunca tenha visto, você possa finalmente aprender os Possessive Pronouns e além disso você poder verificar se você aprendeu já que a gente tem um exercício aqui durante a nossa aula e também lembrando que tem os exercícios para você poder baixar tem o arquivo mp3 para você poder praticar e melhorar o seu listening enfim, é uma aula completa para você realmente aprender esse conteúdo e não se preocupar mais com ele então bora começar a nossa aula? Olá, então para a gente falar de Possessive Pronouns eu preciso linkar esse conteúdo com os Possessive Adjectives se você não assistiu essa aula Possessive Adjectives do nosso básico 1 eu super recomendo que você procure aqui na lista das aulas essa aula porque ela é fundamental você vai observar que não só o inglês, mas qualquer idioma ele é muito linkado, uma coisa se conecta com a outra então por isso que eu falo, se você às vezes não tem um básico muito bem fortalecido, muito bem estudado, aprendido quando você chegar lá na frente você não vai progredir você vai travar, não vai conseguir se comunicar então assim, a base da fluência do idioma é o básico é você dominar o básico se você domina o básico, todo o outro conteúdo vai ficar mais fácil porque você vai conseguir conectar esses pontos e aí tudo vai fazer mais sentido para você se você não viu essa aula Possessive Adjectives ou se você não se lembra o que são eles é importantíssimo que antes você ver essa aula assista então essa aula, o Possessive Adjectives para compreender, então tudo fazer mais sentido, beleza? então acreditando que se você não viu, você sabe já o que são os Possessive Adjectives bora começar aqui a explicação dos Possessive Pronouns então aqui eu trouxe essa imagem dos dois rapazinhos conversando e aí o Moreninho fala this is my band e aí o Lourenho fala yours bem, então Possessive Adjectives Possessive Pronouns são os pronomes os pronomes possessivos que no caso do português é aquele meu, seu, nosso, deles, dela enfim, são esses pronomes que a gente está estudando aqui deixa eu abrir aqui tudo para você todos os pronomes e aí eu vou explicar um por um para você então a gente tem aqui a tabelinha do Possessive Adjectives e o Possessive Pronouns então eu vou trazer alguns exemplos para poder explicar então se eu quero falar this is my car este é o meu carro this is my doll essa é a minha boneca então a gente já sabe que o my é o meu ou a minha, tá? vou trazer mais um exemplo aqui that's your mother então aquela é a sua mãe those are our friends beleza, então aqui eu estou falando sobre os Possessive Adjectives o que eu quero que você observe é isso daqui, olha olha os pronomes possessivos onde que eles estão vamos colocar aqui entre parênteses aliás, vou mudar de cor para você ficar mais claro my, your, and our esse aqui é o que a gente já viu observe que ele está vindo quando eu tenho esse pronome possessivo eu logo em seguida eu tenho um substantivo car, doll, mother, friends então faz, observa isso que agora eu vou explicar os Possessive Pronouns e você vai perceber uma pequena diferença entre eles vou colocar aqui em cima que vai ficar melhor para você visualizar this is mine vamos pegar mais um aqui that is mine that is yours vamos pegar mais um those are ours então deixa eu marcar aqui de uma outra cor para você poder observar isso também vamos ver yours yours e mine eu trouxe basicamente o mesmo exemplo a mesma estrutura de frase para você observar observe então nessa primeira frase this is my car aqui eu tenho um substantivo ok? eu tenho esse substantivo car nessa segunda frase eu não tenho substantivo ou seja a função do Possessive Pronouns é você evitar ficar repetindo alguma coisa então por exemplo se eu quero falar vou pegar o meu celular vou pegar o meu celular this is this is my cell phone aí vamos imaginar que tem um celular ali na frente e aí eu não quero repetir o cell phone eu posso falar that is yours this this is my cell phone that that aquele que está mais distante is yours então aquele é o seu então ao invés de eu falar então ao invés de eu falar that is your cell phone eu falo that is yours então o objetivo desse Possessive Pronouns é eu evitar repetir o substantivo porque esse substantivo já foi mencionado anteriormente então this is my cell phone that is yours então eu não preciso repetir se eu quiser eu posso eu posso falar that is your cell phone só que aí nesse caso eu vou falar o que? olha olha aqui that's your mother that's your mother aí então eu tenho que usar o your simples o Possessive Pronouns então observe sempre que o objetivo do Possessive Pronouns é evitar repetir um substantivo que já foi mencionado anteriormente ok? e aí basicamente eu tenho um para cada pessoa então o mine eu vou usar o mine então this is mine ou this is my car eu posso falar this is my car ou this is mine ok? as duas formas estão corretas eu só não posso falar this is my car eu não posso falar então your que é o yours que é o seu ou sua se você observar o has ele não muda tá? ele é has tanto no Possessive Adjectives quanto no Pronouns já o her o hers ele muda né? o Adjective ele é o her e o Possessive Pronouns ele é o hers que é o dela ok? o it ele não tem o Possessive Pronouns tá? o our se torna ours que é o nosso nossa nossos nossas enfim depois eu tenho o your que seria seus ou suas né? no plural ok? seus ou suas e eu tenho o theirs que é o deles ou delas ok? então observe sempre que basicamente eu acrescento um S né? você pode ver aqui ó your yours her hers o que mudou mesmo foi o mine que se tornou mine e o has que não sofreu nenhum tipo de alteração e continuou do mesmo jeito o mesmo som e tudo mais tá? então o que você precisa ter em mente é que esse daqui é usado pra evitar repetir o substantivo como é o caso do exemplo aqui ó this is my car ao invés de eu ter que repetir o car eu falo this is mine ok? vamos ver mais algumas observações aqui ó think eu quero que você responde aí are the rules true or false ó we use possessive adjectives before and now nós usamos pronomes ou esses pronomes que você acabou de aprender antes de um substantivo isso é verdadeiro ou falso? bora ver? isso é verdadeiro então o possessive adjectives que são esse daqui my your his ou hers você usa antes e o substantivo o substantivo aqui no exemplo é o car é o carro e eu estou usando ele antes desse substantivo ó segundo we use possessive pronouns que é o que a gente acabou de aprender before and now antes do substantivo verdadeiro ou falso? é falso na verdade você não usa ele como substantivo se na frase tiver ele estiver se referindo a um substantivo e esse substantivo estiver na frase não é ele que você vai usar você vai usar o possessive adjectives depois we use possessive pronouns to replace a possessive adjective and a noun então nós usamos esse pronome aqui no caso o mine para trocar para substituir o possessive adjective que é esses daqui e o substantivo verdadeiro ou falso? verdadeiro a função dele é exatamente essa observe que eu estou trocando my car estou trocando possessive adjective e o substantivo por mine simples assim ó watch out we often use possessive pronouns so avoid repeating então nós frequentemente usamos os pronomes possessivos que é esse que a gente acabou de ver para evitar repetição então ao invés de eu falar this is my car that is your car those are their car eu evito para eu ficar evitando repetir o car toda hora eu vou usar então esse pronome que você acabou de aprender o possessive pronouns ok? bem simples e agora a gente vai fazer um exercício para se assegurar que você compreendeu olha mas só lembrando se você não entendeu se não ficou claro volta um pouquinho essa aula assiste desde o início quando eu comecei a explicar sobre esse pronome assiste de novo anota aí sim você vem fazer os exercícios e aí lembrando mais uma vez você vai copiar essas frases faz do seu caderno faz do seu computador não sei como você está fazendo enfim mas anota isso daí busca responder do jeito que você entendeu e aí volta da plena aula para você então verificar se você acertou ou errou lembre-se sempre que você precisa ser um estudante ativo um estudante que vai atrás que busca o conhecimento beleza? então vamos lá aqui eu já tenho um exemplo where's Katie's coat? this coat isn't hers então onde que está o casaco da Katie? aí aqui eu tenho entre parênteses tá vendo? her coat que eu sei a quem está se referindo essa frase então this coat isn't como eu estou falando her coat eu vou substituir esse her coat por qual pronome? é simples é o hers né? basta você observar que na verdade eu estou falando eu estou substituindo o pronome no caso que é o dela e o substantivo então eu substituo os dois pelo possessive pronounce ok? pelo possessive pronounce então é bem simples vamos dar uma observada aqui ó number one it's your CD it's então observe que eu estou falando este é o seu CD e aí eu quero trocar esse your CD eu quero evitar falar your CD e eu quero substituir isso pelo pronome possessivo possessive pronounce qual que eu vou usar? bora ver? então yours substitui o your mais o substantivo que no caso é o CD number two that hat aquele chapéu is alguma coisa e aí depois eu tenho a frase que completa e vai fazer mais sentido it belongs to me então ele me pertence observa aqui que está entre parênteses o my hat então eu estou o que eu quero substituir é o pronome my e o hat nesse caso qual é o pronome possessivo que substitui o my? bora ver? mine that hat is mine aquele chapéu é meu observa o seguinte olha que coisa interessante o chapéu ele está na frase ainda só que ele está logo no início da frase porque eu poderia falar dessa forma that is my hat mas como que está na frase? that hat is mine o que você notou de diferente aqui o substantivo o hat está vindo antes ele vem antes do pronome já aqui nessa frase de cima que eu estou usando o possessive adjective ele está vindo depois hat my hat vem depois that hat is mine eu estou trazendo o substantivo o chapéu para antes do possessive pronounce então isso é uma coisa interessante para você observar número 3 the musical instruments are frank and paul's they are alguma coisa então observa que eu estou falando their their instruments eu estou falando dos instrumentos deles eu quero substituir esse their instruments eu não quero repetir isso de novo qual o pronome que eu vou usar? theirs theirs muito simples também porque eu estou falando their aí eu sei que o processo por análise para their é o theirs ok? number 4 your bike looks like e aqui eu sei que eu estou me referindo a my bike sua bicicleta parece com a minha bicicleta mas eu não quero falar minha bicicleta eu só quero falar com a minha sua bicicleta parece com a minha então ao invés de eu falar my bike eu vou usar qual o pronome? mine your bike looks like mine eu poderia falar your bike looks like my bike só que aí eu fico repetindo lembra que eu quero facilitar e não quero ficar repetindo toda hora o substantivo e os pronomes depois number 5 this is our dog it então eu estou falando esse é o nosso cachorro eu poderia falar de uma outra forma trocar o our dog por qual pronome? qual seria o pronome que eu usaria? bora ver? esse ours ele se refere ao our dog assim eu evito repetir o dog mais uma vez number 6 whose dictionary is this? emas então de quem esse dicionário? é da ema it ele é este é aí eu não quero falar her dictionary eu não quero repetir o dictionary porque já está lá na frente qual pronome que eu vou usar então para o her? bora ver? it's hers então é só falar it's hers porque eu sei que esse hers já está se referindo ao dicionário dela her dictionary number 7 this isn't Tom's guitar esse não é esse não é o violão do Tom it isn't e aí eu estou me referindo ao hers hers guitar e aí como eu sei que o hers ele não sofre alteração ele continua da mesma forma hers bem gente a nossa aula termina aqui é uma aula bem simples o possessive pronounce ele não tem muito segredo não tem muito mistério basicamente o que você faz é substituir o possessive adjective my, your, his, her pelo processo pronounce e aí lembrando que nessa mudança nessa substituição o pronome ele também desculpa o substantivo também some ou então ele vai para o início da frase como foi esse exemplo que a gente viu aqui that hat is mine ok? aqui tem alguns exercícios para você poder baixar tem o áudio em P3 faça o exercício tem a folha de resposta lá também se você ficou na dúvida bota aqui nos comentários que aí eu vou tirar essa dúvida da melhor forma possível alright? so that's it see you bye bye